O que é isso? Senhoras e senhores, muito bom dia. Conforme a edital número 13 barra 2017, em cumprimento ao disposto no artigo 48, da Lei de Responsabilidade Fiscal, no artigo 29, inciso 5º, artigo 166, e seguinte do Regimento Interno da Câmara Municipal de Jaú, vamos dar início à primeira audiência pública da Comissão de Finanças e Orçamento e Economia para discutir o projeto de lei número 8 barra 2017, que trata das diretrizes orçamentárias para o exercício do ano de 2018. Registro a presença dos senhores vereadores, vereadora Vivian Soares e vereador Fábio de Souza, membros desta comissão. Registro também a presença dos senhores vereadores, Fernando Barbieri, Tito Coló Neto e Argentio Cato. Primeiramente, avoco para mim a relatoria do referido projeto. A íntegra do projeto foi disponibilizada a todos no site e no servidor de arquivos da Câmara Municipal, endereço expediente barra LDO, traço 2018. Aqueles que tiverem interesse em termos de conhecimentos mais detalhados, por favor, pesquise então no servidor de arquivos da Câmara Municipal, endereço expediente barra LDO, traço 2018. Primeiramente, cumpres nos destacar que o montante da previsão de receitas para o ano de 2018 é na ordem de R$ 376.174.000,00. Constante do quadro 1, cálculo das receitas do anexo de metas fiscais, sendo a previsão de despesas do mesmo valor. Desse total, destacamos que é estimada uma receita tributária para 2018, de R$ 82.340.000,00. As transferências correntes e correntes correspondem a pouco mais de R$ 282.430.000,00. Já a estimativa da receita de serviços para 2018 é no montante de R$ 243.000,00. Conclusão, vale ressaltar que os números obtidos no parecer em comento, a receita tributária, transferências correntes e receitas de serviços, foram retirados na audiência pública realizada nesta Casa, no dia 12 de abril, pelo gerente de orçamento e finanças, o senhor Lúcio José Fiorelli, inclusive documento anexo. O projeto e as mensagens do Executivo foram protocolizados nesta Casa, dentro do prazo previsto na legislação. A espécie normativa e demais requisitos formais atendem aos princípios da legalidade, motivo pelo qual esta comissão não faz qualquer ressalva quanto à continuidade da tramitação do mesmo. Quanto ao mérito e compatibilidade do projeto de lei da LDO com o plano plurianual, esta comissão emitirá o seu parecer quando da realização da segunda audiência. Oportunidade que também emitirá seu parecer quanto às emendas que vierem a ser apresentada pelos senhores vereadores. Abro agora a palavra para manifestações dos senhores vereadores e do público presente. Ninguém desejando usar da palavra. Nos termos do parágrafo 2º do artigo 59 da Lei Orgânica do Município de Jaú, combinado com o artigo 169 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Jaú, a Comissão de Finanças, Orçamento e Economia. A partir desta data, concede o prazo de 15 dias para que os senhores vereadores apresentem eventuais emendas ao projeto de lei nº 8, barra 2017, da iniciativa da Prefeitura Municipal de Jaú, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária para o ano de 2018 e da outras providências. Nada mais havendo, dou por encerrada a presente audiência e determino a juntada da ata digital. Muito obrigado a todos pela presença. Tenham todos um bom dia. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri